Olha, é a ponte de arco-íris! Come on, come on! A ponte desapareceu! Watch out, cousin! Esse parece ser... O Diego! O cavaleiro puxa! Cousin, nós precisamos cruzar a ponte para salvar o príncipe Miguel. Dora, você vai precisar de um unicórnio. Somente um unicórnio pode cruzar a ponte de arco-íris. Onde podemos achar um unicórnio, Diego? I'm sorry, Cape. O gigante espantou todos eles. Oh, no! Temos que chegar ao príncipe Miguel, Dora. Se ao menos tivéssemos um unicórnio... É isso! Xixila disse que pode ajudar. Podemos transformá-lo em um unicórnio. Cape, você pode fazer isso? Yes, yes! I can do it, Dora! Nós temos que dizer a capa mágica para transformar Xixila em um unicórnio. Você tem que dizer Magic Cape. Incrível! Incrível! Uau, uau! Ah, não. Algumas cores continuam faltando. Nós vamos precisar preenchê-las ao longo do caminho. Olha, essas cores estão em sequência. E a sequência é... Laranja, vermelho, laranja, vermelho, laranja, vermelho. Que cor vem agora? Laranja! Isso! Vamos seguir em frente. Amarelo, verde, azul, roxo. Amarelo, verde, azul, roxo. Amarelo, verde, azul. Agora, qual é a próxima cor? Roxo? Very good. É! Nós preenchemos todas as cores do arco-íris. E nós cruzamos a ponte arco-íris. Obrigado pela ajuda. Uau, uau! Príncipe Miguel, amdora. Estamos aqui para transformá-lo em menino de novo. Uau, uau! Ah, não! É o gigante! Ele está vindo para cá! Hurry! Precisamos quebrar o encanto. Como é que se diz? Isso! Magic Cape! Mais alto! Magic Cape! Legal! Sou um menino de novo. Thank you! Thank you very much! O gigante! Vejam só! O Príncipe Miguel tem a capa de volta. Ele vai tentar pegar outra vez a capa mágica de você. Oh, não! Não deixe que ele me pegue, please! Don't you worry, my cape. Eu sei o que fazer. Ah, eu queria muito essa capa. Gigante, você não devia pegar coisas que não são suas. Mas agora eu nunca terei nenhum amigo. Ah, gigante. O Príncipe Miguel não tem amigos por causa da capa. Ele tem amigos porque é bom e ajuda os outros. Ajuda os outros? É! Puxa vida, eu nunca tentei isso. Além do mais, ninguém vai querer minha ajuda. Todos pensam que eu sou grande e assustador. Mas isso não é justo. É! A aparência das pessoas não importa. Todos devem ser tratados igualmente. Eu iria gostar disso. Então, se eu for legal e ajudar os outros e ser bondoso, vou fazer amigos? Com certeza! E podemos ajudar todo mundo juntos. Ei, você pode ser meu primeiro cavaleiro. É uma grande ideia, Príncipe Miguel. Puxa vida! Eu sempre quis ser um cavaleiro. Curve-se, please. Um cavaleiro deve ser sempre nobre e valente. E prometa ser bondoso e ajudar a toda a gente. É claro que eu prometo. Eu prometo. Excelente! Porque agora você é sã gigante. Oh, obrigado. Obrigado, Príncipe Miguel. E a você também, Dora. Viva! Brilhante e eu, lado a lado, juntos a cavalgar. Eu amo tanto e ele é tão manso. Brilhante, você não quer uma maçã? E sique sua mão e dê uma maçã para o Brilhante. Faz cócegas! Brilhante e eu, cavalgamos juntos. Amo o seu jeito de galopar. Já está na hora de irmos para casa. Te amo, meu cavalo. I love you! Essa não. Esse som parece ser do raposo. Esse raposo bisbilhoteiro sempre tenta pegar nossas coisas. Não, Brilhante. Também não estou vendo o raposo. Só estou vendo aquele cavalo ali. Espere um pouco. Acho que isso não é um cavalo de verdade. É claro que eu sou um cavalo. Você não faz sons como um cavalo de verdade. Ah, eu faço sim. Oink, 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 oink. Os cavalos fazem oink, oink? Não. Quem está dentro da fantasia de cavalo? Sim, é o raposo. Essa não. Ele vai tentar pegar as maçãs do brilhante. Precisamos da sua ajuda para parar o raposo. Temos que dizer, raposo, não pegue. Repita com a gente. Raposo, não pegue. Raposo, não pegue. Raposo, não pegue. Raposo, não pegue. Puxa vida. É, nós paramos um raposo. Yellow horse. Look, Brilhante. Estamos quase na fazenda. O que está errado, Brilhante? Ah, eu também vou sentir saudade de você. Mas venho visitá-lo na fazenda. Claro que eu vou. Eu te amo muito, Brilhante. E aposto que vamos cavalgar juntos de novo logo, logo. Você vai ver. É, eu vou trazer mais maçãs da minha macieira. Vamos ver quem chega primeiro à fazenda. Chegamos à fazenda. É, Brilhante. Você venceu a corrida outra vez. Essa não. A vaca esbarrou naquele carrinho e ele está descendo a colina com os pintinhos. Oh, não. Os pintinhos estão indo para o penhasco. Vamos, Brilhante. Nós temos que parar o carrinho. Ajude o Brilhante a correr rápido. Em português, dizemos rápido, cavalo. Em inglês, dizemos run fast, horse. Você tem que dizer run fast, horse. Mais uma vez. Como é que se fala? Isso mesmo. Run fast, horse. Peguei o freio. Viva! Paramos o carrinho. Você é ótimo em falar em inglês. Muito bem, Brilhante. Você foi muito rápido. Pode comer a última maçã. Dora, Brilhante, vocês salvaram meus pintinhos. Thank you. You're welcome, Fazendeira Dias. E obrigada a você também. Dora, a Fazendeira Dias conversou com a gente. Ela sabe o quanto você ama o Brilhante. E eu sei o quanto você ama a Dora. O que você acha de montar no Brilhante todo dia? Eu adoraria. Bem, a Fazendeira Dias disse que o Brilhante pode ir morar com a gente. Mesmo? That will be wonderful. Thanks, Fazendeira Dias. Thanks, Mommy and Daddy. Brilhante. Agora vamos poder cavalgar toda hora, meu amigo. I love you, my horse. Cuidado, Botas. Ops. Puxa, existem muitos caminhos. Que caminho nos levará embaixo? Eu sei, eu sei. Se vocês quiserem ir até o final da ladeira, precisa escolher os caminhos de números pares. Números pares? Eu aprendi os números pares na escola, Botas. Zero, dois, quatro, seis, oito. São números pares. Começando pelo zero, pulamos para o dois. Depois para o quatro. Depois para o seis. Se você pular de novo, que número será? Oito. Isso. Então quando descer pela ladeira, lembre-se de seguir o caminho de número par. Boa sorte. Obrigada, Patinete. Zero, dois, quatro, seis, oito. São os números pares para lembrar. Nós temos que escolher um caminho de número par. Mais caminhos ainda. Um, quatro, sete. Qual deles é um número par? Isso, o quatro. Você é muito esperta em matemática. Botas, você seguiu o caminho errado. Ops, eu acho que eu não escolhi o número par. Não, 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 Botas. Estamos indo pelo caminho errado. Eu te pego. To the rescue. Eu sei quem é esse. Quem é? Diego. Obrigado, Diego. Yes, thanks, thanks. De nada, my friend. É, foi radical. Ali está o parque. Mas está atrás dessas rodas, Diego. Nós temos que tirá-las daí. Vão embora. O parque de patinação está fechado. Que pena. Vocês sabem quem é esse? O Roda Grande. Isso mesmo. Sou o Roda Grande. E o parque de patinação é todo meu. Eu acho melhor vocês todos irem embora agora. Por favor, deixe-os em paz, Roda Grande. Afinal, o parque é para todo mundo. É, por que querem impedir que nossos amigos possam usar? Porque eu sou o Roda Grande. E eu posso fazer tudo o que eu quiser. Bem, eu sou Dora e esse é Botas. Se eu sou o Diego. Está agindo como um valentão e precisa parar com isso. É, isso não é legal. Bem, vocês podem ser corajosos agora, patinhas. Mas o que vão fazer quando o Diego e a Dora não estiverem aqui? Quem poderá defender vocês? Eu vou. E eu também. And me too. Nós também vamos. Sim, dada. Todos nós iremos. Nós todos vamos defender uns aos outros para que você não banque o valentão com ninguém. Isso mesmo! Bem, se vocês vão defender uns aos outros, então eu acho que eu vou me mandar daqui. Puxa, ele parece muito triste. Talvez você possa falar com ele, Dora. Boa ideia, cousin. Roda Grande! Quê? Os brinquedos de rodinhas só querem poder rodar à vontade pelo parque sem serem incomodados. Você pode ficar se prometer agir como um amigo e dividir o parque com todo mundo. Sério? Sim, claro. Você parece precisar de amigos. Eles realmente seriam meus amigos? Claro que sim! E se alguém tentar bancar o valentão com você, nós vamos se defender também. Nossa! Isso seria muito legal. Aí, Dora e Botas, querem que eu leve vocês dois para um passeio? Isso seria incrível, Roda Grande. Melhor vocês usarem o cinto. Vai ser um passeio muito radical. Cinto de segurança para ficarmos seguros. Uhul! Se segurem aí, pessoal. Eu vou levá-los para o melhor passeio da vida de vocês. Estamos nos divertindo neste lindo parque. Está mesmo incrível aqui hoje. Tem rampas e montes, saltos e ondulações. Nossos amigos vão chegar. Tem curvas e voltas. Pontas e dobras. Com nossos amigos vamos patinar. Pois o parque acabou de abrir. Pois o parque acabou de abrir. Luvinhas, luvinhas, tô quase conseguindo let's go. Escuro, 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 escuro. Miau! Tudo bem, pessoal. It's ok. Eu devo ter alguma coisa na minha mochila que possamos usar para enxergar dentro da caverna. Preciso da sua ajuda. Você pode procurar na minha mochila algo que possa iluminar dentro da caverna? Você tem que dizer mochila. Mochila, mochila. Yeah! Hello, I'm Backpack. A Dora precisa de algo que ilumine dentro da caverna. Um bolo de banana pode iluminar dentro da caverna? Não, que bobeira. Um patinho de borracha pode iluminar dentro da caverna? Não, que bobeira também. Uma lanterna pode iluminar dentro da caverna? Yes, bem pensado. Miam, 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 delicious. Nos ajude a procurar as luvas do gatinho. Se você virar as luvas, diga luvas. Luvas! Você encontrou! Very good, excellent! Achamos as luvas! Miam, miam, miam! O que foi isso, Lucky? Um dragão, um dragão, um dragão. Ai! Miam, miam! É, Lucky, acho que nós acordamos o dragão. E ele parece zangado. Nós vamos ter que animar o dragão pra conseguirmos passar por ele. Mas... Ah, eu acho que o dragão está gostando do som dos sinos nas luvas. Miam, 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 miam! Isso mesmo, Lucky. Os gatinhos estão fazendo o dragão sorrir. Roar! Não parem, gatinhos. Hurry! Nós temos que ajudar os gatinhos a tocar seus sinos para animar o dragão. Coloque as mãos para cima assim e balance as mãos. Balance as mãos. Balance, balance, balance. Está funcionando. Ele está sorrindo. Continue balançando. De novo. Balance, balance, balance. Funcionou, funcionou. Funcionou, funcionou. Balançamos as mãos e os sinos animaram o dragão. Miau! Com licença, Mr. Dragon. Preciso levar esses gatinhos pra casa. Pass, please. Mas... Podem tocar os sininhos de novo. Ring them again, please. Very good. Eu amo. Eu amo essas luvinhas. Vamos, gatinhos. Está na hora de voltarmos pra casa. Ah, vocês gostariam que eu desse uma carona de dragão? Carona de dragão! Vem cá, carona de dragão! Miau, miau! Ligão! 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 Oh, my kittens. Vocês voltaram. Miau, miau! Isso mesmo, Lucky. Está na hora dos três lindos gatinhos cantarem a canção especial para a mami deles. Somos três gatinhos. Somos bonitinhos. Mami, obrigado por essas luvinhas. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Bem-vindos, bem-vindos. Que bom que estão aqui. Nós lhe damos as boas-vindas. Há muito a se fazer aqui. Saudade. Saudade. Quanto tempo se passou. Grama, bem-vinda. Que bom que voltou. Ah, também senti falta. Eu quero andar no teleférico de cipóis. Eu também. A árvore gangorra leva a gente bem alto. Legal. E o carrocê é o de arbustos. Me deixa tonta. Eu descobri. E na montanha russa. Sei que nós vamos andar. É minha preferida. Bem-vindos, bem-vindos. Que bom que estão aqui. Adoramos as visitas. Há brinquedos pra se divertir. Mas há algo importante que nós devemos lembrar. Há tanto tempo ninguém vem aqui. Há tanto tempo ninguém vem aqui. Há tanto tempo ninguém vem aqui. Que brinquedos já foram dormir. Dormiram? Não. Nós queríamos andar nos brinquedos. Eu estava querendo muito andar na montanha russa de pedra. Existe algum jeito de acordar os brinquedos? Sim, podemos. Sim, podemos. Assim. 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 Mais uma coisa. Uma coisa. Uma coisa pra dizer. Feita. Se disser em good morning. Se disser em good morning. Se disser em good morning. Todos vão acordar. Todos vão acordar. Olha, é a montanha russa de pedra. Mas como vamos conseguir descer até lá? Children, look, look. Oh, Dora Botas, podemos usar a tirolesa para chegar até a montanha russa. Esse som parece ser do raposo. Esse raposo bisbilhoteiro está sempre tentando pegar nossas coisas. Se você vir o raposo, diga raposo. Está vendo o raposo? Onde? Ele está voando numa flor helicóptero? Mas que flor helicóptero? Ah, aquela ali é... Oh, não, Dora. Ele vai tentar pegar nossa tirolesa. Precisamos da sua ajuda para parar o raposo. Nós temos que dizer, raposo não pegue. Repita com a gente. Raposo não pegue. Raposo não pegue. Raposo não pegue. Puxa vida. Oba! Paramos o raposo. Agora vamos andar na montanha russa de pedra. Prepare-se para descer com a gente e diga e... Diga e... Para acordar a montanha russa de pedra, diga... Good morning, Mountain. Good morning, Mountain. De novo. Good morning, Mountain. Good morning. Estive dormindo por tanto tempo. Uma garotinha e um macaco. Ah, eu me lembro de você. Você adorava a montanha russa de pedra. Yes, eu tinha que trazer a Dora e o Bottas para andar mais uma vez. Legal, subam, amigos. Nós vamos andar na montanha russa. É! Viva! Ah, children. Eu nunca pensei que andaria na montanha russa de pedra de novo. É igualzinho como eu lembrava. Lá vamos nós! Olha, está quase no fim. É, e veja, aquela pedra vai tirar uma foto nossa. Smile. Sorria e diga X. X! Smile. Perfeito. Tchau! 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 Nós andamos na montanha russa de pedra com a Grandma. Vamos para a escola de música E os instrumentos para as crianças levar Vamos para a escola de música E no caminho uma música vamos tocar E no caminho uma música vamos tocar Vamos colocar os instrumentos para tocar Play the music Play the music Deu certo! De novo! Play the music Mais alto! Play the music Mais alto! One more time! Play the music Vamos para a escola de música E no caminho uma música vamos tocar E no caminho uma música vamos tocar Play the music É! Vamos para a biblioteca A noite iluminar Iluminar, iluminar, iluminar Vamos, vamos, vamos! Os porquinhos se perderam lá no mar Pois está muito escuro para enxergar Ajuda a luz noturna a trazer os porquinhos para a praia Diga iluminar, iluminar Muito bom! Aí vem os porcos piratas Olá, porcos piratas Vamos para a biblioteca A noite iluminar Iluminar, iluminar, iluminar Vamos, vamos! É! Estamos quase lá, estamos quase lá Watch out, luz noturna Esse som parece ser do raposo Raposo? É! Aquele raposo bisbilhoteiro está sempre tentando pegar nossas coisas Se você vir o raposo, diga raposo Raposo! Aí vem ele! Raposo, não! Não pegue Tarde demais Vocês jamais acharão sua luz noturna agora Luz noturna, luz noturna! Eu estou bem Mas venham me pegar, por favor Precisamos da sua ajuda para achar a luz noturna Vamos procurar a luz dela Se você vir uma luz, diga Luz! Luz! Essa é a luz noturna? Não, é só um pirilampo com uma casquinha Continue procurando Luz! Essa é a luz noturna? Não, são só sapos dançando Luz noturna Essa é a luz noturna? É ela sim Procurou bem Você me achou? Você me achou? Thank you! Legal, nós chegamos à biblioteca Chegamos, Pintinho, chegamos Botas, trouxe a Dora E a luz noturna? Viva, conseguiram, conseguiram É hora da história Obrigado por trazer a Dora para ajudar, Botas Puxa vida Lá se vai o sol Dora Precisamos fazer a luz noturna ficar super, hiper brilhante Para podermos ler a história Estique sua mão e gire a manivela Gire, 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 gire É, é, é Legal Very good Piu, piu, piu Fantastic E agora é... Ora, história 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 Você pode ler a história pra gente, Dora? Please Ah, sure, little chicken Oh, conheço essa história É a história da grande galinha vermelha Uuuu Vocês vão adorar essa, Pintinhos Era uma vez Uma pequena galinha vermelha Que morava na grande colina vermelha A pequena galinha vermelha era pequena E não conseguia correr rápido como suas amigas Coo, co, co Ela era tão pequena que precisava ter muito cuidado Senão suas amigas pisariam nela Coo, co, co Ela não gostava de ser tão pequena Coo, co, co Então, uma noite, quando a pequena galinha foi dormir Ela viu um grupo de estrelas em forma de uma grande galinha Coo Ela fez um pedido às estrelas para se tornar grande Coo, co, co E adivinha o que aconteceu de manhã? Coo, co, co Quando a pequena galinha vermelha acordou Não era mais pequena Era uma grande galinha Ela ficou do tamanho de uma casa A grande galinha vermelha ficou tão feliz Que fez uma dancinha batendo suas asas E batendo os pés no chão Coo, co, co Essa é a minha história preferida Coo Obrigado por ler para nós, Dora E obrigado, Luz Noturna Não teríamos a hora da história sem a sua luz super brilhante Corre, corre, corre Temos que nos apressar Vamos correr porque queremos chegar Ao show de talentos da floresta É Eu vou treinar malabarismo para me preparar para o show de talentos Ah, não Esse som parece ser do raposo Se você vir o raposo, diga raposo Raposo É, ali está ele O que o raposo está tentando pegar? Minhas bananas Raposo Raposo, não Pegue Tarde demais Agora vocês nunca acharam as bananas Minhas bananas Agora não vou poder fazer malabarismo no show Calma, Bottas Nós vamos pegá-las de volta Mas elas estão lá no alto das árvores I can help you Thanks, Mr. Tolkien Mr. Tolkien pode nos ajudar a pegar as bananas Precisamos dizer ao Mr. Tolkien para me passar as bananas Em português dizemos, passe para mim Mas em inglês nós dizemos, pass them to me Você pode dizer, pass them to me? Legal! Vamos procurar as bananas Isso são bananas? Isso são bananas? Não, isso são lagartas Vamos continuar olhando Isso são bananas? Sim, diga, pass them to me Pass them to me Vamos procurar mais bananas Isso são bananas? Isso são bananas? Não somos bananas Somos abelhas Vamos procurar mais Isso são bananas? Sim, o que dizemos? Pass them to me Você achou todas as bananas Thank you Falou bem em inglês And thank you too, Mr. Tolkien You're welcome, friends See you soon Agora eu posso fazer o meu malabarismo no show de talentos Vamos, Benny Fora botas, Benny Fantasta Viva! Agora podemos começar o show Senhoras e senhores Ladies and gentlemen Welcome Bem-vindos ao show de talentos da Floresta Tropical Apresentando Meus amigos super talentosos Amigos, preparem-se para ver O show não vão querer perder Aqui na Floresta Tropical vai ser sensacional É nossa vez De subir no palco e brilhar pra vocês Mas espero que nós adoramos fazer Pra valer Vamos lá continuar Ah, 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 ah A linha para a mágica Abracadabra! Que maravilha, vamos lá! E o tipo seus tambores de conga Vai tocar E já vai começar E um som todos vamos ouvir Pra melhor dançarina de salsa daqui, Dora! É nossa vez De subir no palco E brilhar pra vocês Mostrar o que nós adoramos fazer Que bom que vieram aqui Pra ver o nosso chão de talento